Olá, tudo bem? Retornamos para apresentar mais uma das metas internacionais de segurança do paciente. É a oportunidade de relembrarmos as situações que mais ocasionam eventos adversos e falhas durante o processo assistencial. Hoje, destacaremos a importância de melhorarmos a eficácia da comunicação. Garantir uma comunicação eficaz em todos os momentos reduz os erros, aumenta a qualidade da informação, garante a continuidade do cuidado e traz mais segurança para os pacientes. É importante certificar-se que a comunicação ocorra sempre no momento oportuno de que as informações são referentes ao paciente correto, que a transmissão seja clara e completa e de que o receptor entendeu a mensagem integralmente. Há situações que podem ser criticamente influenciadas por uma comunicação deficiente. Na comunicação de valor de pânico, a mensagem verbal ou por telefone não comunicada ou mal comunicada pode implicar em uma condição de alto risco ou até risco de morte. No valor de pânico, os dados devem ser anotados e lidos pelo receptor, readback, e confirmados pelo indivíduo que informou o resultado. É importante recordar, gente, que só o médico pode receber e registrar o valor de pânico, exceto no centro cirúrgico, onde a informação pode ser transmitida para a enfermagem. E os resultados de pânico ou exames críticos devem ser registrados no documento valor de pânico, no PEP. Se eventualmente o médico não for localizado, o laboratório ou o centro de diagnóstico deve acionar o código amarelo para a comunicação do valor de pânico. É também determinante uma comunicação eficaz durante a passagem de plantão. Relembrando que as passagens de plantão devem ocorrer entre as diferentes áreas, entre os diferentes turnos e também quando o paciente é transferido para outro serviço. As folhas de passagem de plantão precisam ser arquivadas. Apenas em situações de emergência, como durante o atendimento do código azul, a enfermagem pode receber ordem verbal, ok? Antes de administrar o medicamento, o profissional deve repetir o nome da droga, a dose solicitada e a via para a confirmação do médico solicitante. Se houver solicitação telefônica para alteração de prescrição, o contato deve ser feito entre médicos. O medicamento prescrito deve ser sempre anotado pelo médico da unidade, lido e confirmado pelo médico solicitante. Lembrando que o enfermeiro não pode receber e transcrever prescrições médicas realizadas por telefone, está bem? Cuidadores, era isso! Hoje ficaremos por aqui. Continuaremos informando a respeito do cuidado assistencial em nosso hospital através do site. Até o próximo vídeo!